Alô pessoal, um abraço a todo mundo. Ora, nós estamos aqui, viemos visitar o nosso amigo Léo, do Pá do Léo aqui, no Vinhais, Antiga Cobal. Olá Léo, tudo bem? Olá, estamos esperando o nosso samba. Sambão, domingo. Sambão e domingo, samba do Lava Léo. Samba do Lava Léo, sambão do Lava Léo, a partir do meio dia. Do meio dia. Léo, aqui o samba é uma coisa bem-vinda, né? É a casa da música. É a casa da música. Exatamente. Pois é, e o samba, para você que toca aqui no seu instrumento de som, no seu equipamento de som, o samba tem prioridade? Tem prioridade, sem dúvida. Pois é, e esperamos casa cheia aqui, então só confirmando o convite. Paduléu, olha a coisa boa, olha a coisa. Mostra aí, Marcão, olha aí a expectativa do Paduléu, a recepção do Paduléu aqui na Cobal, no bairro do Vinhais. É, todo mundo está convidado para vir para cá neste domingo, Lava Pratos. O Lava Pratos, o meu nome é do evento que eu esqueci. Sambão do LL, Lava Léo. Lava Léo. Então, a partir do meio dia, domingo, agora dia 26, está todo mundo convidado. Vamos lá, Léo, convidão bom. Todo mundo aqui, pessoal. Valeu, um abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.